Eu estou mortinha para te exibir ao resto da malta. Eles até vão adubar a terra. Olá malta, eu sou a filmena Cautela e eu sou, quem? A cabra Lupe no filme Ferdinando. Pensam vocês, ah faz sentido, não sejam assim. A verdade é que a cabra Lupe é uma cabra treinadora de touros e ela é das personagens, eu diria que é a personagem mais divertida que eu já fiz num filme desta natureza. Portanto, se há alguma coisa que eu vos possa dizer para vos tentar virem ver este filme é que este é um filme absolutamente comovente, é para toda a família e faz rir, faz chorar e faz chorar a rir. Portanto, venham ver e eu faço de cabra.